Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, todo domingo aqui nós temos o Movimentos da Semana, onde eu comento o que foi feito no portfólio durante a semana. Na semana a gente teve a liquidação da última participação que a gente tinha em Ultrapar, zerando a posição, de modo que o Ultrapar sai do portfólio. Isso causado, pelo que foi comentado nas análises há algum tempo atrás já, desde a descoberta de que eles estavam fazendo importação de combustível russo, que é algo que eu não tenho interesse em participar. Daí a gente tem a explicação melhor nas análises que estão no canal, tanto, se não me engano, a partir do primeiro, segundo trimestre a gente começou a comentar isso. De qualquer forma, está no canal, é disponível. Está vendo ali nos R$27, o lucro ali entre R$2,18 e R$7,55, dependendo ali das tranches, dependendo da operação, em questão de qualquer forma aberta a posição que tinha na última análise do terceiro trimestre, no final do vídeo, simplesmente padrão, telegrafado o que eu tinha dito que seria feito, certo? Aliás, vale a pena nesse momento comentar que a gente tem telegrafado bastante coisa, certo? Então, Banco do Brasil, lá atrás, quando estava nos R$20 e poucos, falei, olha, nos R$50 a gente começa a reduzir, não antes disso a posição, nos R$55 a gente tem um pouco mais forte a redução e próximos R$60 teremos novamente. A gente não teve ainda próximos R$60, mas assim, tudo que a gente vem falando, aqui foi cantado o preço da Ultrapart, certo? Live passada, se não me engano. Na segunda-feira perguntaram, ah, com que nível de preço você vai vender a Ultrapart, se não me engano, saindo seleções. E eu falei, olha, a partir dos R$27. Então, não é como se a gente não estivesse fazendo, assim, telegrafado todos os movimentos, né? Tá? De qualquer forma, a gente passa para o que eu vejo com mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, começando a primeira semana do ano. Tá? Lembrando que aqui na descrição, embaixo desse vídeo aqui, tem justamente o link para as últimas análises, de modo a ver as análises mais completas, tá? Não tem porquê levar só em consideração o que eu falo aqui rapidinho, mas um resuminho básico, é muito mais interessante ver as análises. A gente começa com a InfraCommerce, que entrou no portfólio recentemente, operação ali com um movimento bem positivo de tanto redução na alavancagem, através do follow-on, quanto o efeito ali do trabalho que eles fizeram, refletindo positivamente na qualidade operacional. A Ambipa, fazendo exatamente o que se propôs desde o IPO, um crescimento por alavancagem, que tem pressionado ali, obviamente, o resultado líquido. De qualquer forma, a capacidade de manutenção, mesmo que o crescimento agressivo da alavancagem, mais do que isso, a capacidade da manutenção da qualidade operacional, certa medida ali, especialmente pela margem ebítida. Minerva, com investimento forte aí na compra das 16 plantas e 1 sem distribuição, da Mafrig, que eu vejo como bem positivo, médio e longo prazo, agora sem aquele embrólio de falta de quórum no CAD, então um caminho aí aberto. MRV, melhorando, retornando a qualidade operacional aos níveis anteriores, acho que desde o quarto, terceiro trimestre de 2022, a gente vinha aí uma qualidade que tinha deteriorado consideravelmente, agora a gente vê continuamente ela, tanto reduzindo o cash burn, quanto melhorando a margem bruta da operação durante esse período. Da Grupo Caso Bahia, no processo de reestruturação, aqui eu vejo como salutar bem positivo a forma de enfrentar os problemas de uma raquetada só, então a gente vê o primeiro trimestre da reestruturação, sendo esse terceiro trimestre de 2023, com bastante mudança ali, bem agressiva, afetando a DRE, a demonstração do resultado do exercício, de forma mais forte, mas isso deve ter justamente um resultado mais positivo, mais rápido, pela raquetada que eles deram logo de cara, vejo a operação como capaz de completar esse processo, chegando num momento muito melhor, e aí o preço não vai ser condizente com vagamente nada, próximo do que a gente tem hoje em dia. Guararapes, entregando um resultado próximo do pré-pandemia, no várias de moda, a parte da financeira ali, a mida, a antiga financeira, hoje em dia, banco digital, entregando um resultado pior, então a gente tem ali aquilo ali afetando negativamente a operação, nada que eu veja como estrutural e negativo, médio e longo prazo, especialmente agora com melhoria na taxa de juros, que deve refletir em uma inadimplência ainda mais barata, especialmente com o trabalho que eles estão fazendo ali de redução do risco, de qualquer forma, a precificação abaixo do pré-pandemia, do pior período da pandemia, que faz zero de sentido. E Dux entrega um resultado consistente de qualidade, e por causa do setor ali, acabou tendo o preço empurrado para baixo, que eu não vejo como sentido, especialmente agora com melhoria do cenário como um todo, e a operação continua entregando um resultado muito positivo com redução na alvancagem, e por aí vai. XP deve se aproveitar da melhoria do cenário de risco percebido, isso ainda pode levar a algum tempo, mas a operação vem se diversificando para outras áreas que não pura e simplesmente é a parte de investimento, especialmente ali com crescimento forte de cartões, previdência e por aí vai, as expansões não core. Então vejo aí a precificação como descontada, e o ativo com um espaço gigantesco para crescimento, quando eu penso médio e longo prazo agora com a reestruturação da parte corporativa, uma reorganização corporativa, justamente visando ali virar algo mais próximo de um banco múltiplo que dá bastante espaço para a evolução da operação. A Pets entrega um relógio, eu entrego um relógio, entrega um resultado com um reloginho muito consistente, de modo que a queda agressiva na precificação, na minha visão, faz zero de sentido. A gente tem ali a operação ainda com espaço para ganho natural de margem, pura e simplesmente pela maturação das lojas que ainda estão com pouco tempo de existência. A Açaí fez um trabalho grande de crescimento por alavancagem também, nesse caso aqui com a compra do Extra, a remodelagem das lojas do Extra, que tem trazido ganho na qualidade operacional, melhorando a margem ebítida por loja após as remodelagens. E além disso, vem mesmo com esse crescimento por alavancagem, entregando resultado líquido, a operação agora, no final desse processo, deve liberar bastante caixa, deve liberar bastante qualidade operacional ali, zero preocupado com ativo. A Azul entregando resultado recorde recentemente, acima do momento pré-pandemia, o preço 70%, 80% abaixo do pré-pandemia, o que não faz nenhum sentido, mesmo com a alavancagem um pouco mais forte, a alavancagem essa que vem reduzindo paulatinamente. A Cogna passou por um processo de reestruturação da operação, que eu vejo como positivo, eles estavam num caminho que não eram dos mais positivos quando, no momento ali da pandemia, trabalharam rapidamente para virar aquele cenário, apanharam durante um período, e aí um belo período quando se mostrou ali mais sustentável, a gente entrou no ativo e viemos desde então, vendo ali a melhoria contínua, com um resultado melhor na Croton, abertura da parte ali de trabalho com governo, a gente tem redução contínua da alavancagem, geração de caixa pós-investimento forte, então a operação vem melhorando continuamente o resultado e o preço ainda ridiculamente muito baixo, pelo medo do mercado como um todo com o setor de educação. A multi teve resultado negativo, bem negativo no trimestre passado, pressionada ainda, em grande parte pelo estoque ali, com smartphones ainda na faixa dos 200 milhões de reais, a clorinha ainda deve afetar negativamente o resultado, a redução, o consumo pressionado no Brasil é algo que não ajuda, mas a redução de juros começa a melhorar o cenário de consumo, a gente ali lidando com eletroeletrônicos e por aí vai, a abertura, o início da produção ali da operação da VATS com moto, elétrica e por aí vai, devem ser fatores positivos e a operação ali basicamente pressionada pela parte do smartphone. O grande ponto positivo do trimestre passado foi justamente a entrada da operação em caixa líquido, que era algo que ele disse que a gestão ali tentou, estava tentando agressivamente fazer para não lidar com questões de covenant e conseguiu, mesmo não sendo ali propriamente algo garantido desde o momento lá que a gente teve a pior porrada ali que foi no quarto trimestre de 2022. Está tudo analisado no canal, tudo acompanhado passo a passo. A Lojas Renner vem com o resultado do varejo de moda, também como o Guararapes, um pouco melhor inclusive, já próximo ali casado com pré-pandemia. Ainda tanto ela quanto o Guararapes com alguma dificuldade ali com o clima que tem sido mais errático aí, um inverno mais quente e aí o verão acaba fazendo mais frio e por aí vai, tem tido aí alguns trimestres aí de descasamento entre escolha de compra ali para o estoque e a qualidade do clima que tem sido entregue, a qualidade não, mas a viabilidade ali para as roupas de estoque, o que acaba afetando negativamente a operação e a realiza a parte da financeira aqui naquele mesmo esquema, dado o aumento de inadimplência e por aí vai causando ali um pouco mais de deterioração na operação, nada que seja estruturalmente problemático e mais do que isso precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. A Zemp, com um tom de imbróglio recente aí explicado no Compom da Tese de sexta-feira, com o Mubadala tirando ela do novo mercado e crescendo posição ali dentro agora com a renúncia do presidente do conselho e um membro do conselho justamente que deve dar espaço ali para o Mubadala ter mais influência na operação. Não sendo uma tentativa de compra força da operação, não vejo como problema, aparentemente a ideia ali é a expansão mais agressiva para cima de outras marcas que estão com problema e que não tem capacidade agora de fazer justamente levantamento de capital e tal, como o caso da Starbucks e da Subway. O que eu vejo ali como engrandecendo a marca, vamos ver o que acontece, falta muita coisa aqui para acontecer ainda para querer inferir coisa, mas a operação tem uma precificação ridiculamente descontada versus o que ela tem entregue, mesmo não sendo os melhores momentos na qualidade da operação, a operação ali a gente tem um cenário de redução de juros, aumento de consumo que deve ser positivo para ela, o controle da alavancagem ali é justamente o ponto que eu estou mais focado, mas justamente com a disponibilidade ali de Mubadala, por exemplo, entrar mais forte na operação, não vejo como a operação incapaz mais aí de, se for o caso, ter aí o backing, ter o apoio aí para levantar a capital, seja tomada de dívida, o que quer que seja, certo? A Alpargatas vem fazendo um trabalho de reestruturação da operação também, ali um aumento dos SKUs, da quantidade, tipo de produto, muitas vezes não embasado em dados, sim na vontade de fazer mais sandália, mais não sei o que, e isso, acabou crescendo o estoque, descasado com a qualidade operacional, precificação por um tempo ali feita com base no, acho que a gente pode aumentar o preço aonde quiser que vão comprar e não é bem assim, é um produto mais de baixo, valor agregado ali ao chinelo da alavancagem, e agora eles estão justamente recobrando ali uma volta à realidade com, o trimestre passado, redução no endividamento, uma melhoria na liquidez ali da operação, acompanhado de redução forte no estoque, melhoria na qualidade operacional, então a operação está indo numa direção de retorno à qualidade operacional anterior. Agora, a partir de fevereiro, a gente deve ter um novo CEO, e aí sim um CEO, não mais o interino, mas um CEO fixo na operação, que deve dar uma continuidade a esse trabalho. Estou bem curioso para ver o que acontece na entrega do resultado do quarto trimestre, justamente para entender como pensa o novo CEO e para ouvir ele falando ali da visão dele, dar o pagado para frente. A móvel toda, toda engatilhada, só esperando o retorno do consumo, a liquidez da operação muito boa, um caixa ali bem tranquilo, e conseguindo ter controle sobre queima de caixa, o que permite aí para a gente aguardar com a qualidade operacional cada vez mais amarrada, um médio prazo aí para a gente ver a redução, o retorno do consumo para móveis, o que vai afetar a operação dela agressivamente, muito positivamente, ali é uma questão muito mais de o ganho de escala não estar sendo executado nesse momento pela redução do consumo, e móvel tende a ser a última parte que responde, certo? Primeiro você tem alimentação, aí moda, roupa, e aí eletroeletrônico, linha branca, e aí você vai ter móvel, certo? Serena, com o quarto trimestre engatilhado para ser muito positivo, especialmente com a ajuda do El Ninho, a operação tem mais dois investimentos ali que estão ainda em fase de finalização, a Suro A5 e o Good Night One, depois disso a gente tem um horizonte aberto com redução contínua de fluxo de caixa, com redução contínua de alavancagem já engatilhada e sendo feita mesmo com investimentos ainda em aberto e a possibilidade de, se a gente tiver uma queda no juros mais forte, de começar justamente a abrir novos horizontes de investimento para a geração sustentável de energia. NeoGrid, com o trabalho de reestruturação da operação, foco nas partes mais rentáveis, agora focada em CPD, Consumer Packet Goods, bens de consumo empacotados ali, coisa de supermercado, lasanha congelada, acho que é o melhor exemplo, e no Brasil consegue justamente ter um direcionamento mais claro para inicial, justamente para conseguir, ao invés de spread to thin, ao invés de espalhar agressivamente para várias áreas, focar nas que são mais rentáveis e aí sim ir crescendo com maior estrutura, com maior consolidação da participação nos setores em questão. A Melnick, fechando aqui, operação de consul civil focada ali em Porto Alegre e região metropolitana, vem fazendo o que se propôs a fazer na IPO, a compra de imóveis com cash, não mais por permuta, justamente melhorando margem bruta futura, o que acaba justamente evoluindo ali, a qualidade da operação. Mais importante do que isso, a gente vem queimando continuamente o estoque, agora um pedaço bem menor do estoque já está pronto, é um pedaço muito mais de estoque em produção que será entregue ainda, o que dá para a gente um tempo maior para a liquidação daquele estoque, não é mais aquela quantidade de estoque anterior de produzir demais e agora tenho que vender com um negócio já pronto, que acaba pressionando ali nos descontos, a gente vê isso eventualmente um trimestre ou outro, mas do que isso é importante ver a operação anualizada, uma vez que é uma operação de menor porte, não está sempre lançando, não está sempre entregando imóvel, se ela faz em um processo menor do que, por exemplo, o MRV, que tem um grande porte ali, tem todo o trimestre um lançamento agressivo. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na live de segunda, como sempre das 8, aliás amanhã na verdade abertura de mercado, estou algo desacostumado a fazer abertura de mercado na segunda, foram dois já que eu não fiz certo, porque era feriado, amanhã abertura de mercado logo cedo e aí sim no final do dia a gente tem das 8 às 10 a live de segunda, onde eu tiro dúvida de vocês, é só chegar lá e perguntar, tá, das 8 às 8 da noite, valeu galera, beijão!